O governo aumentou os apoios para estudantes do ensino superior. O intuito, aliás, será abranger mais alunos no próximo ano letivo e reduzir o abandono escolar. As regras de atribuição de bolsas foram alteradas pelo Ministério da Educação de forma a abranger mais estudantes já no próximo ano letivo. Em comunicado, o Gabinete de Imprensa da Tutela revelou que foi enviado um diploma para Diário da República que vai adequar e reforçar os programas de bolsas de estudo e apoios financeiros à real situação socioeconómica dos estudantes de forma a promover o sucesso e reduzir o abandono no ensino superior. O despacho, que já tinha sido anunciado recentemente em Conselho de Ministros, altera as regras para os trabalhadores estudantes que, para se candidatarem à Bolsa, poderão contar com isenção dos rendimentos até 14 vezes da retribuição mínima mensal garantida. No ano corrente, mais de 30 mil alunos inscritos nas universidades e politécnicos estavam nessa situação. Outra das medidas previstas no documento é a possibilidade de atribuição de complemento de alojamento até 50% dos limites fixados para cada área geográfica para estudantes deslocados não bolseiros, com rendimentos per capita entre 23 e 28 vezes o indexante dos apoios sociais. Os estudantes dos cursos técnicos superiores profissionais que cumpram com os critérios exigidos também terão a atribuição automática de bolsa de estudo. O despacho, que regulamenta a atribuição de bolsas, prevê ainda uma atualização dos valores limites dos complementos de alojamento face ao ano letivo anterior, acompanhando a evolução do indexante de apoios sociais.